Estamos chegando, vem pra cá todo mundo, porque aqui o sistema é bruto! Hoje eu quero ver quem é tudo dá, eu quero cerveja, meia dos gás pra começar, cair do chão, passa, eu vou dormir na praça, eu quero ver o que tu pegar! Solta o coraí, deixa o que voar, e hoje eu quero o meu coelhão, quem quiser fugir, quem quiser chegar, É só bater na palma da mão, bate assim, deixa o chão sermelho, é o meu coelhão do ar, e a nossa dançada sabe o que vai! Que cheira da pressão, que a festa é de fio, e aqui o sistema é bruto de mar! Hoje a terra treme, hoje o chão balança, a doida que já tá no esquema, chega e confessa, fama que interessa, hoje eu também tô com a morena! A terra treme, hoje a terra treme, a cabeça que não pedia a conta, depois se a gente ver o que dá, vai só um da camarada, caindo outra gelada, e que cura essa que eu vou falar! Vocês, solta o coraí, deixa o que voar, e hoje eu quero o meu coelhão, quem quiser fugir, quem quiser chegar, é só bater na palma da mão! A terra treme, hoje a terra treme, deixa o que voar, e hoje eu quero o coelhão, quem quiser fugir, quem quiser chegar, é só bater na palma da mão! A terra treme, deixa o que voar, e hoje a terra treme, deixa o que voar, e hoje eu quero o coelhão, quem quiser fugir, quem quiser fugir, quem quiser fugir, quem quiser chegar, é só bater na palma da mão! A terra treme, deixa o que voar, e hoje eu quero o coelhão, quem quiser fugir, 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 Tudo bem com vocês?